Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e no vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a Lauren Lyle, que é a atriz que interpreta a nossa querida e maravilhosa Marcele Fraser. Sem dúvidas nenhuma, a Marcele foi o grande destaque da quinta temporada pra mim. O trabalho da Lauren foi sensacional, magnífico, esplendoroso. Ela foi perfeita. E eu acho até que eu demorei pra fazer esse vídeo falando sobre a atriz pra vocês, tá? Eu acho que diante de um trabalho tão exívio que a atriz entregou, eu deveria ter trago esse vídeo antes pra vocês, mas antes tarde do que nunca, né? Vocês concordam? Então hoje eu vou falar um pouquinho da atriz e da carreira dela pra vocês. Já adianto pra vocês que a carreira dela não é uma carreira com muitos trabalhos anteriores. Ela tá começando agora e pra quem tá começando agora, ó, que trabalho, né gente? Que trabalho magnífico. Lauren Lyle, ela nasceu no dia 12 de julho de 1993 na Escócia e o seu papel mais conhecido até hoje é o papel de Marcele em Outlander. E ao contrário da grande maioria dos atores, a Lauren não frequentou uma escola formal de teatro. Em 2015, ela foi aceita num programa de atuação altamente competitivo lá da Escócia. E foi o que eu disse pra vocês, né? A gente já imagina o nível de atuação dela justamente ali nos primeiros anos de carreira dela, justamente no início. Porque ela... Gente, esse programa, que eu deixei o nome passando pra vocês, ele é um dos programas de atuação mais competitivos ali, sabe? Da região. E ela foi aceita, assim, logo de cara, logo de primeira, sem ter frequentado nenhuma escola de teatro. A gente já imagina que ela realmente nasceu, né? Pra isso, realmente esse é o dom dela, a atuação. E em 2013, ela teve seu primeiro trabalho, que foi um curta-metragem. Em 2015, quando ela ingressou nesse programa, ela atuou em três peças. E em 2015, ela se juntou ao escritor Peter no seu novo trabalho, que também era um curta. E já na TV, meus amigos, ela apareceu na primeira vez na BBC Three em uma comédia romântica que era intitulada de Comedy Feats. Em 2016, ela participou do 18º episódio de Hope City, que era intitulado Who You Are. E ela apareceu em três episódios de Broken, uma série também da BBC. E aí, agora a gente já pulou lá pra 2017, que foi quando ela começou a trabalhar em Outlander. Gente, vocês lembram quando a Marcele apareceu pela primeira vez? Ela apareceu naquele episódio? Se eu não me engano, foi esse episódio que ela apareceu pela primeira vez. Quando ela dança com o Jamie, né, numa festa lá em Lylee Broke. Era Lylee Broke mesmo, não era? Se eu não me engano. E ela dança junto com a irmã dela, Joanne, com o Jamie, fazendo o Jamie sorrir depois de muito tempo, né? Foi quando a Clara havia ido embora e aconteceu aquilo tudo. A Marcele, ela é filha da Ligori. Às vezes esse detalhe passa desapercebido. Às vezes eu nem lembro que ela é filha daquela cobra, sabe? Tipo, gente, nada a ver. Hoje em dia elas não têm nada a ver uma com a outra. Mas quando a Marcele apareceu ali no início, né, ela sim tinha muito a ver com a mãe dela. Ela era uma menina, ela era uma criança quando ela apareceu. E hoje em dia nós vemos a Marcele assim, uma mulherão espetacular, cheia de atitude, dona de si. E eu acredito que isso seja muito a convivência dela com a Clare. Eu acho que a convivência da Marcele com a Clare despertou ali, né, fez acordar dentro dela essa mulher que eu acho que nem ela sabia que tinha adormecida dentro dela. Ela é uma mulher que cuida da sua família, ela trabalha junto com a Clare hoje em dia e ela é uma ajudante assim, impecável. Pelo que a gente pôde acompanhar aí nessa quinta temporada e como eu disse pra vocês, sem dúvidas, ela foi o grande destaque pra mim da temporada. Em vários momentos eu assistia a ela e eu falava, nossa, eu amo essa atriz, eu amo essa personagem. Na quarta temporada ela já começou a me surpreender, confesso pra vocês. Mas aqui na quinta, gente, essa amizade que ela criou com a Clare e Cielo, que as duas formaram juntas, de mãe e filha, sabe? A Marcele realmente agora, ela faz parte da família Fraser. Ela se casou com o Fergus na terceira temporada, né? Na quarta eles tiveram o primeiro bebê deles e agora eles têm uma família assim, formada. Eles criaram raízes em Fraser Street e vê a convivência dela tanto com o James, gente. Ela tem um amor de filha, assim, muito mais fraternal com o James do que a própria filha dele de sangue, que é a Brianna, né? Com a Clare a gente também nem precisa comentar, porque ela tem uma ligação muito mais forte com a Clare do que a própria Brianna. Inclusive lá no último episódio da quinta temporada, se vocês ainda não assistiram e não quiserem pegar spoiler, pausem esse vídeo aqui. Mas, gente, o que foi aquela cena? Porque a Katrina deu um show nesse último episódio da quinta temporada, né? Isso é inegável. Mas a Marcele também deu um show à parte. Aquela cena onde ela abraça a Clare, quando a Clare volta ali, né? Depois de tudo que aconteceu com ela. Gente, nossa, disse tudo aquele olhar da Marcele. Ela conseguiu transmitir todas as emoções no olhar, sabe? Gente, nossa, depois de Katrina, é Lauren pra mim, tá? Ela é magnífica, ela é perfeita. E também naquela parte onde ela mata o Lionel, que ela fala, You hurt my mom. Gente, nossa, maravilhosa. Gente, eu acho que eu tinha que ter gravado um react pra vocês quando eu estava assistindo o episódio. Porque naquela cena, nossa, assim, eu me desmanchei em lágrimas. Eu até chorei também quando eu fiz o review aqui, de tamanha emoção que a Lauren conseguiu me passar aí nesses últimos episódios da quinta temporada. Então, pra mim, ela é uma atriz magnífica, exímia. O trabalho dela foi impecável. Comentem aqui o que vocês acharam dela. Vocês gostaram da atuação dela também? Mas os trabalhos dela não param por aí, porque em 2018 ela participou do filme Girls Who Drink. E também de um filme que eu fiquei muito curiosa pra assistir quando eu vi a sinopse, vi o trailer. Ainda não achei ele no YouTube pra alugar pra assistir, então não sei onde eu vou assistir. Se eu encontrar, eu faço até um post na comunidade falando pra vocês onde vocês conseguem assistir esse filme. Porque a sinopse dele é muito bacana e conta com a participação da Lauren no elenco. É o Tell It to the Beast. Gente, nossa, a sinopse do filme é maravilhosa. É bem o estilo de filme que eu gosto mesmo e eu tô louca pra assistir. Como eu disse pra vocês, a biografia da Lauren não é muito extensa, não é muito grande. Ela não fez muitos trabalhos, mas eu acho que é só o começo, tá? Eu acho que o mundo vai descobrir essa atriz maravilhosa que ela é. E assim, daqui a um pouco a gente vai ter vários trabalhos aí com ela. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham da atriz, o que vocês acham da personagem também. Quero saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê quarta-feira, Clube da Leitura. Esse é o meu beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!